Olá a todos, estou de volta mais uma vez e neste vídeo vou mostrar-vos como completar a missão Tesouros de Tianqiu, que desbloqueia um novo item chamado Transformador Paramétrico e no final do vídeo vou mostrar-vos como é que este item funciona. Para aceitarem esta missão, devem falar com esta menina que está ao pé da Catherine em Liyue e depois temos de ir para o local no mapa derrotar alguns monstros. Quando todos os monstros forem derrotados, vamos imediatamente receber uma pista de um tesouro que temos de encontrar. Teleportem-se para esta estátua dos sete e voem até este acampamento que está aqui, onde vão encontrar mais pistas em cima destas pedras, que nos indicam a localização de três tesouros. O primeiro tesouro está no meio deste caminho de pedra, o segundo tesouro está ao pé destas escadas e o terceiro e último tesouro está ao pé desta árvore, por baixo destes arbustos. Agora só temos de voltar a falar com a Lan, que nos vai dar o Transformador Paramétrico. Este item pode ser encontrado na secção Item do Inventário e quando o utilizamos ele é colocado no chão e ao interagirmos com ele, vamos poder selecionar itens que não precisamos e transmutá-los para coisas mais úteis, como mora, livros de experiência e materiais de ascensão. Estas traduções não foram muito bem conseguidas. Nestes sítios onde diz qualidade, acho que fazia mais sentido dizer quantidade e na verdade temos de usar sempre 150 pontos. Os pontos que cada item nos dá dependem da raridade dele, que é indicada pela cor no fundo. A raridade a cinzento dá um ponto, a verde dá dois pontos e azul e roxo dão ambos quatro pontos. Podem selecionar vários itens diferentes, mas eu selecionei 150 flores de seda porque tinha imensas. Selecionei então Iniciar transmutação e depois devem atacar o transformador com ataques que façam dano elemental. Os ataques de dano físico não funcionam. Façam isto até chegarem a 100% para receberem os vossos itens novos. Tenham em conta que o transformador só pode ser utilizado uma vez por semana. Por isso, não se esqueçam de utilizar todas as semanas porque é uma maneira fácil de conseguir alguns materiais extra. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos de Genshin Impact. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.